A Tibaia TV, fazemos tudo por você. O feriado chegou e para você aproveitar cada minuto, está começando a nossa Agenda Cultural. Para entrar no clima, hoje 14 de novembro lá na Red Jack, tem Misturadão com os Cretinos a partir das 22 horas. Em Bragança Paulista também a partir das 22 horas, tem a Banda Pires, muito funk e pop com o DJ Bruno Campos e shots de tequila a 5 reais até a meia-noite lá no Cabuzi. E se liga que na quinta-feira, feriado, tem aquele pagodinho com open de chope das 17h às 21h, ao som do grupo Q&C e o DJ Bruno Campos também lá no Cabuzi. E como em todas as sextas, nesta dia 16 de novembro lá na Red Jack, das 19h30 às 22h30, tem o Happy Night com open bar de chope. As reservas de mesa são limitadas. Mas se você for ficar em Bragança Paulista, no Cabuzi, a partir das 22 horas, também tem sertanejo universitário com a Banda Made in Roça e o DJ Bruno Campos. Os ingressos antecipados você adquire através dos contatos. E você já sabe que no Garden Eventos, meia-noite, tem muito som com cover de M1 House. É a partir das 22h e os ingressos antecipados você adquire através do telefone. A sétima Bienal de Gravuras abre no dia 17 às 16h lá no Centro de Convenções. São cerca de 30 obras de artistas de várias regiões do país. A exposição segue aberta ao público até o dia 18 de dezembro e pode ser visitada de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. E no seu sábado, a sua noite também está garantida lá na Red Jack a partir das 22h. O sertanejo universitário fica por conta do Davi Vila e o pop, funk e eletrônico por conta do DJ Marcelo Oliveira. E para finalizar, é claro que em Bragança também tem evento lá no Cabuzi a partir das 22h. Com os DJs Eric Brown, Lucas Portioli e Bruno Campos. Os nomes na lista você já sabe. E aí, você gostou? Então programe-se e participe!